Com as chuvas intensas aí dos últimos meses, nós recebemos aqui, gente, muitas mensagens de telespectadores preocupados aí com o nível das represas em Juiz de Fora. As barragens da cidade, será que tá correndo risco? O que você acha disso? Tá correndo risco, não tá correndo risco? Bom, pra te ajudar a entender essa situação, nós fomos esclarecer com as autoridades competentes e entender como é que tá o nível das barragens e represas aqui em Juiz de Fora. Depois da chuva, você vai acompanhar agora comigo. Na manhã desta quarta-feira, todas as represas de Juiz de Fora estavam com o nível da água superior a 90%. Segundo a Sesama, o nível da represa de São Pedro estava em 94,3%. A represa João Penido estava com 92,8% e Chapéu Duvas, 90,7%. Na semana do dia 21 de fevereiro, a represa de João Penido chegou a atingir 100% da capacidade. Mas e aí? O que acontece nesses casos? Todas as represas, elas têm dispositivos de extravasamento, que é justamente para impedir que a água verta por cima do maciço e possa desestabilizar a estrutura. Então, esses vertedores, eles já são dimensionados para uma chuva de intensidade maior, quando do projeto da barragem. Então, não há risco dessas barragens romperem por conta dessas intensidades maiores de precipitação, por causa desses dispositivos de segurança. Ainda de acordo com a Sesama, nenhuma das barragens da cidade corre risco de rompimento. A água é extravasada para o rio Paraibuna. No caso da represa de São Pedro, quando o nível máximo é atingido, ela é escoada para o córrego do bairro. De acordo com a companhia, o procedimento é comum e não prejudica o nível do rio ou do córrego. A Sesama monitora o nível das represas diariamente. E é um trabalho um pouco difícil, porque a gente está trabalhando com o fenômeno da natureza, que são as chuvas. A gente não tem como prever que as intensidades de precipitação possam ser muito elevadas. De qualquer forma, esse controle de nível é feito pelo pessoal técnico da Sesama diariamente. Segundo a Sesama, o controle é feito com o objetivo de manter o nível das represas o mais alto possível durante o período da chuva. Isso acontece como forma de prevenção, para evitar o desabastecimento no período da seca, quando é esperado que o nível da água baixe. Nesse período de chuva, a tendência é manter o nível das represas o mais alto possível, para a gente ter um volume considerável de água armazenada que permita o atendimento da população no período de seca, que já está se aproximando. É normal, então, que esse nível fique alto? Sim, sim. No período de chuva, sim. Para a gente ter um volume suficiente, atender a população no período de seca. Esse controle é feito dessa forma. Esse risco de transbordamento dos cursos de água pelo extravasamento não existe.